Um jovem de 20 anos acabou morrendo vítima de disparo de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar, inclusive, ele já possuía diversas passagens por crimes como roubo, furto aqui na nossa região. Inclusive, estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. Conversei com a Tenente Bruna sobre esse homicídio e ela tem mais detalhes. Vamos acompanhar. Isso, então a Polícia Militar recebeu a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo. E, ao chegar no local, foi constatado que o homem já estaria em óbito. A Polícia Militar realizou isolamento do local. Eles fizeram acionamento do IML, Polícia Científica, Polícia Civil. E esse homem, ele possui apenas 20 anos, mas já tinha diversas passagens pela polícia. Estava, inclusive, com tornozeleira. Tinha passagem por roubo, por tráfico, por porte ilegal de arma de fogo. Então, já era bastante conhecido aí no meio policial. Ele, infelizmente, optou por um lado ruim, né? O lado do crime. Um jovem de 20 anos que acabou morrendo. Isso, exatamente. Infelizmente, a gente não tem os motivos do crime, mas ele acabou optando por um lado que realmente não dá futuro, né?